Olá, a paz do Senhor Jesus! Estamos novamente com mais um programa Abrindo a Bíblia. Eu sou a pastora Elisângela Ribeiro, estou aqui substituindo a pastora Raquel Santos, ela que é a apresentadora desse programa oficial. Nós queremos neste dia trazer uma palavra de bênção para a sua vida, trazer uma palavra de encorajamento, uma palavra de edificação. E o tema desse dia é muito edificante, é um tema que mexeu muito conosco. Na noite de ontem, nós estivemos assistindo a apresentação do filme Quarto de Guerra. Eu quero agradecer a pastora Ana Lúcia, que nos fez o convite para estarmos lá. Será um grande filme, ele vai ser estreado em dezembro, dia 3 de dezembro. Eu quero aguçar o desejo, a vontade de você poder estar vendo esse filme, onde famílias, pessoas, jovens, mulheres, homens, serão muito edificados, restaurados. Eu quero parabenizar a produção desse filme, dizer que ele está magnífico, sensacional. É algo extraordinário, que vai trazer muita diferença nas famílias da nossa terra. Eu quero também dizer que esse programa, ele tem um oferecimento à Faculdade Boas Novas, onde o conhecimento, ele traz a liberdade. Você que está pensando em fazer um curso superior, procure a Faculdade Boas Novas. Ela fica aqui na Rodrigo Otávio, no Complexo do Canaã. Também tem o oferecimento do Instituto Educacional Boas Novas, o IBN. Você que está pensando em matricular o seu filho, que quer garantir a ele um estudo de qualidade, com princípios bíblicos, procure o IBN. E também a nossa igreja evangélica, Assembleia de Deus no Amazona, a nossa Iadam, a Vermelhinha. Queremos mandar um grande abraço para o nosso pastor Jônatas Câmara, pastora Ana Lúcia Câmara, que são os nossos líderes espirituais, estão a nossa cobertura. Essa igreja que tem feito uma diferença no Brasil, no mundo, através do chamado da vida desses líderes e do povo aqui de Amazonas. Nós queremos também agradecer aqueles que semeiam na Rede Boas Novas, o pastor Tiago Câmara, o diretor dessa Rede Boas Novas, aqueles que semeiam no programa Abrir na Bíblia. Saiba que cada semente sua tem sido colocada num solo fértil. E nós estamos aqui para juntos pregarmos a palavra de Deus, trazer restauração na vida das pessoas que estão necessitando. A Rede Boas Novas vai em muitos lugares que eu e você não podemos estar, mas através da televisão, da comunicação. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já para estarmos juntos e temos uma participação especial também no dia de hoje. Não saia daí, voltamos com Abrir na Bíblia, já já! Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.